Olá meu pessoal lindo, tudo bem? Meu nome é Salete, estamos aqui com mais um vídeo de beleza pra vocês no canal Negras Linda Naturalmente. Hoje estamos com uma dica de arrasar. É uma dica do olhinho, olha que maravilhoso, ele faz crescer o cabelo 8 centímetros, gente, o meu cresceu 8 centímetros no mês. Quem é que não quer ver o cabelão grande todo, né? Maravilhoso, né? Não? Então, só que daí eu vou explicar pra vocês passo a passo como fazer, porque não é só colocar o olhinho, tá ok? Antes eu tenho que fazer aquele pedido lá pra vocês, minha galerinha, tá? Olha, um beijo enorme pra todos vocês que estão se inscrevendo no canal, que estão compartilhando, me seguindo aí, olha, não sei nem como agradecer vocês. E quem não se inscreveu, se inscreva aí, porque tem dica de beleza de arrasar. Vamos lá, galera? Vou ensinar pra vocês passo a passo, porque tem um segredinho aí. O meu cabelo, ele cresceu 8 centímetros, gente. Como eu já falei nos outros canais, pra quem não assistiu ainda o meu vídeo, o meu cabelo, ele está em transição, né? Ele tem a parte aqui do todo enroladinho, olha só, pra vocês verem, ó, ó, 4 dedos equivalente a 8 centímetros, gente. Então, o resto assim ele é enrolado, porque eu já ensinei pra vocês no outro vídeo, né? Eu enrolo com um bigodinho, daí ele fica esse afro aqui, maravilhoso. Então, só que eu vou falar pra vocês uma dica. O olhinho, esse, ele é bom a gente passar ele a noite. Tipo, você vai lavar o cabelo amanhã, aí você passa ele a noite, aí no outro dia você lava o cabelo. Deixa ele agir no seu couro cabeludo, tá ok? Aí, o que que nós vamos fazer? A gente vai pegar, ó, colocar assim, ó, nas pontinhas dos dedos, ó. O segredo, gente, é massagear o couro cabeludo. Olha que delícia, ó. Já aproveita e faz uma massagem que dá uma relaxada, olha, e vai ajudar muito o seu cabelo, desenvolver, se soltar do couro, gente. É maravilhoso. Você vai aplicando, você vai passar no cabelo, no couro cabeludo todo. Não há necessidade de você passar no cabelo. Ele é um óleo assim, ó, se você passar no cabelo, ele tem a tendência de deixar seu cabelo encebado. Então, não é legal. Por isso que eu até falo pra vocês, o bom é passar a noite e no outro dia se lavar o cabelo. Ou se você não for sair de casa, deixar, né? Tem outra coisinha também que eu vou falar pra vocês. Se você for passar durante o dia, não passa creme de pentear, gente. Porque o creme de pentear com esse olhinho, meninas do céu, seus cabelos vão virar um sebo. Vai ficar tudo branqueado. Então, não é bom passar com creme de pentear. Agora, se for outro olhinho, aí com creme de pentear o cabelo fica maravilhoso, né, gente? Ó, faz assim, ó. Agora você bem massageia aqui atrás. Ó, massageia bem, gente. Quanto mais massagear, mais vai desenvolver o crescimento do seu cabelo. E olha, esse olhinho é maravilhoso, viu, gente? Da além dele crescer, ele dá uma hidratação maravilhosa, gente. Olha, vou mostrar pra vocês o tamanho que tava meu cabelo antes de eu começar a passar o olhinho riz. Eu tô passando ele já tem um mês. Olha, eu tinha o cabelo chanelzinho, gente. Olha só. Ó, aqui, ó, ó, ele vinha aqui, meu cabelo chanelzinho. Olha o quanto ele cresceu, gente, um mês. Ó, se a gente for lidir aqui, ó, ó. Ó, tá vendo? Oito centímetros pra mais. Meninas, que maravilhoso. E vou contar pra vocês uma coisa. Pensa num cabelo que não crescia nem por resta brava. É sério. Nossa, mas com esse olhinho riz, gente, porque assim, eu não sei vocês, mas o cabelo, ele enroladinho, cacheado, andulado, ele tem muita dificuldade pra crescer, né, gente? Na verdade, a gente acha que ele não cresce. É que pra ele se desenvolver, né, assim, sair da raiz. Mas, então, com esse olhinho aqui, vocês vão amar. Meninas, olha só. Era aqui meu cabelo, olha só. Então, eu tô mostrando pra vocês uma coisa que dá o resultado sim. Prontinho, massagiei tudo, amanhã eu vou lavar e, ó, o cabelo vai tá lindo aí, maravilhoso. Então, é isso, meninas. Pode fazer sem medo. Tem outra coisa, hein? Ó, vou mostrar bem aqui pra vocês o olhinho, o nome dele, ó. Tá vendo? Pode comprar sem medo. Cabelo vai crescer sim. Depois vocês deixam lá no comentário se vocês gostou daqui, tipo, quando vocês estiverem passando uns 15 dias um mês, vocês comentam lá, tá? Que eu quero ver o sucesso em vocês também. Que em mim foi sucesso. Em vocês, com certeza vai ser também. E é isso aí, meninas. Quero agradecer vocês, todos vocês que estão me seguindo. Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Mais uma coisinha. Baratíssimo. Cabe dentro do nosso box. Tchau, beijos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.